Oi pessoal, aqui é o Leonardo Diz e bem-vindos ao meu canal. Hoje iremos falar sobre um super lançamento da Tera Cosméticos, que é o perfume Ícaro, inspirado no Algevred Hermes. São as primeiras impressões, tá gente? Eu vou pegar aqui a saída, ver o que eu acho e vamos lá. A Tera Cosméticos é uma empresa de perfumes inspirados e autorais, que tem trazido sempre bastante qualidade, similaridade e o melhor de tudo, muito desempenho aos seus perfumes, aos quais ela se inspira. E um preço super acessível. E por esses motivos, ela tem conquistado uma legião de fãs e de apreciadores dessas fragrâncias. Então tá aqui, o perfume vem nessa caminha aqui. O frasso que a Tera utiliza é esse daqui. E agora eu vou borrifar o perfume, pra pegar a saída. Lembrando que o Algevred é um perfume que eu fiquei bastante tempo namorando ele e o H24, também da Hermes. Eu ia ao shopping, borrifava um braço, borrifava outro no outro braço e ficava naquela dúvida qual eu vou levar. Durante algumas semanas eu ia ao shopping e shoppings diferentes pra testar, pra não ficar manjado, né gente? E acabou que, por fim, eu comprei o H24, que inclusive eu já falei aqui no canal sobre ele, sobre o contratipo da Tera Cosméticos, que ficou sensacional, que é o Sonier. E o Algevred é um perfume que está no meu radar e com certeza, em algum momento eu irei adquiri-lo. Porque dos perfumes da Hermes, é um dos que eu mais gostei. O Tera Hermes, o tradicional, que é esse daqui, ele realmente é um perfume muito, muito, muito elogiado nos grupos de perfumaria. As pessoas adoram ele. Uma fragrância bem diferenciada. É um cheiro que normalmente você não encontra em qualquer esquina. Mas, pra ser sincero, é uma fragrância que não é a preferida da minha coleção. Eu até quando falo isso, eu gosto de sempre repetir, a galera lá no meu grupo de perfumaria fala que eu sou doido, que eu estou cometendo uma heresia. Mas gosto é gosto, né gente? Eu com certeza aprecio bem mais o H24, que é sensacional esse perfume pra mim. Ele também é bem diferenciado, é maravilhoso e me agrada bem mais do que o Tera Hermes, o tradicional. E aí, quando eu conheci o Algevret, eu fiquei realmente interessado, porque ele tem sim o DNA do tradicional, mas ele é mais cítrico, mais fresco, mais efervescente, tem uma vibe mais versátil, sabe? Mais utilizável em climas mais quentes. Então, assim, não só por essa versatilidade dele, mas o cheiro, de fato, me agradou mais. E ele não deixa de ter o DNA Hermes. Mas, como eu disse anteriormente, eu acabei adquirindo foi o H24, que eu já utilizei bastante, ele é fantástico mesmo. E o Algevret é um perfume que, mais pra frente, eu tenho, sem a intenção de ter o frasco aqui em casa. Eu vou borrifar aqui agora o Ícaro, tá? O inspirado da Tera Cosmetics. Borrifador muito bom. Gente, ó, já tá subindo aqui, esse lado cítrico, da sidra, e o DNA Hermes já apareceu aqui, tá, gente? Eu nem encostei o nariz na mão. Então, já tá projetando aqui, já tô percebendo que ele tem uma difusão interessante, tá? Não tô precisando encostar o nariz, e eu acho que nem vou. Vou tirando as minhas conclusões daqui. E aqui no site da Tera, a família olfativa que ele está representando é refrescante. O que faz todo sentido, que ele traz mesmo essa vibe versátil, refrescante, agradável, confortável. O perfume tem na sua saída a sidra, no seu corpo as bagas de zimbro, madeiras nobres e notas minerais, e no fundo, a pimenta. Então, pessoal, agora eu vou dar uma parada aqui no vídeo, vou deixar o perfume evoluir um pouco e trazer o que ele vem me entregando. Então, pessoal, passaram-se mais ou menos 30 minutos, e o que é que o perfume mostra? É muita similaridade. De lembrança olfativa, sim, parece muitíssimo com o original, só que um toque, ao meu ver, pelo menos nessa percepção, um pouquinho mais amadeirado. Ele não chega a ficar extremamente amadeirado, não, tá, gente? Eu tô falando com relação ao perfume original, pela lembrança que eu tenho. Eu vou comprar o Decane do original, depois eu vou trazer uma comparação lado a lado, vou utilizar o perfume mais vezes pra pegar o desempenho, realmente, quanto tempo o perfume vai projetar, quanto tempo ele vai fixar, mas levando em consideração a Tera Cosmetics, a gente meio que já subentende que o perfume vai, sim, ter um desempenho muito bom. São raros os projetos dessa empresa que não conseguem ter um desempenho melhor do que o perfume original. Gente, depois de umas 4 horas do perfume na minha pele, eu tenho algumas considerações a fazer. Comparando o EDT com o Algevrê, eu poderia colocar aqui essa sidra que entrou no lugar da laranja que tem lá no EDT, ela traz mais versatilidade, ela traz um aspecto mais fresco e realmente mais borbulhante. O DNA do tradicional, ele permanece aqui, sim, mas eu acho que se você não gostou do EDT, você tem que dar uma chance para o Algevrê. Porque eu gosto muito mais do último lançamento da linha. Esse toque que existe lá no Ter, mais terroso, levemente amargo, aqui nesse perfume, ele é amenizado, suavizado, que acaba entregando tudo aquilo que eu já mencionei e um certo conforto a mais. E falando agora do Ícaro, da Terra Cosméticos, ele de fato teve aquela saída ali levemente cítrica, mas com menos citricidade do que o original. E depois de algum tempo que ele vai evoluindo, que ele vai entregando as suas facetas minerais e o lado amadeirado, ele basicamente permaneceu linear. Entregando esse toque amadeirado, que eu senti meio que o vetiver e lá no fundo um musgo de carvalho, mas que não é agressivo, que não é muito amargo, nem nada. mas traz junto do combo esse DNA do tradicional, mas muito mais versátil, mais suavizado, mais confortável, pelo menos para o meu gosto pessoal. E eu vou falar para vocês, apenas aquela borrifada, o perfume ficou projetando por mais de duas horas, assim, firme, tá? Não é uma bomba, né? Ele perde sim um pouco da citricidade, fica um pouco mais aromático. Gente, só aquela borrifada, ela me rendeu uma projeção de mais de duas horas. Para um perfume com essas características, de fato, é incrível. O lado cítrico se dissipou de uma forma um pouco mais rápida aqui no contratipo, mas no perfume original, ele, pelo menos na minha pele, não teve um desempenho muito bom. Ele teve uma projeção de uma hora, mais ou menos, meio que se arrastando e não fixou muito também. Então eu acho que vale muito a pena, a similaridade é muito grande. Logo na hora que você borrifa, você já pensa que é um inspirado no Algevrê, né? E fora que, além dele entregar muito do que o original entrega, lembrando que a gente tem que pensar sempre nas matérias-primas que na Hermes são de qualidade superior, claro, se você não for pensando, ah, eu quero um substituto pro Algevrê, com certeza, se você for de coração aberto, você vai adorar o Ícaro da Terra Cosmetics. Ele entregou muita similaridade e um desempenho muito, muito, muito superior ao perfume original. Gente, eu quero pedir pra vocês que inscrevam-se no meu canal, ativem o sininho de notificações, curtam esse vídeo, compartilhem. Desejo a todos uma ótima semana, um beijão e até a próxima.